Firmam os meus passos Para que eu possa caminhar Faz-me entender quem tu és Para que eu possa te adorar És tudo o que eu preciso Teu amor é singular E tu sabes quem eu sou Em ti eu vou descansar Pai, tu sabes que eu te amo Tudo é para o meu bem Pai, tu sabes que eu te amo Tudo é para o meu bem Pai, tu sabes que eu te amo Amo tua presença Quero mais a ti Amo tua presença Quero mais a ti Amo tua presença Firmam os meus passos Para que eu possa caminhar Faz-me entender quem tu és Para que eu possa te adorar Amo tua presença És tudo o que eu preciso Amo tua presença Amo tua presença Quero mais a ti Quero mais a ti Amo tua presença 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 Amo tua presença Quero mais a ti Quero mais a ti Amo tua presença